Fala aí, gamers! Beleza? Então vamos lá para o próximo da próxima lista de experiência aqui. Qual que é a próxima experiência? Número 3, dificuldade difícil. Ih, rapaz! Sinta a precisão do Porsche GT3 RS. Ih, tá falando aqui que é difícil, hein? Vamos se teletransportar para lá também? Vamos lá. Olha, tem uma aqui no meio do caminho. Mas não, vamos fazer a sequência. É esta daqui. Aqui estamos. Vamos começar essa bodega. Vamos sentir a precisão desse Porsche. Olha que bonitão. Detone a meta de velocidade. Olha lá. Corra até a zona de velocidade e detone a meta de velocidade. Não é como no primeiro... Na primeira experiência que é só passar pelo radar. Eu tenho que passar por uma zona de velocidade, ou seja, eu vou passar pelo primeiro radar e depois passei pelo último e a média de velocidade que eu fiz ali entre os dois é que vai estar valendo. E assim é um pouco mais difícil. É mais difícil manter essa média do que passar apenas num radar e registrar a velocidade que você está. Mas a gente tenta, né? Vamos lá. Estamos chegando na zona de velocidade. Olha lá. É aquele ponto amarelo ali no mapa, o símbolo de um radar. Eu tenho que passar por ele. Triscando a 200 por hora. E passar pela nova zona também. Ai. Vamos iniciar aqui. Volta. Vamos lá. Sucesso! 202 km. Maravilha. Mais uma lista concluída. 4.000 e 3.000 de experiência. Muito obrigado por assistir o vídeo, pessoal. Se gostou, dá um like. Favorite o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se gostou e ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Tudo de bom sempre. E até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.